Bom dia, o que é 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 um leitura? Fiquei com o leitura. Fiquei com ele. Fiquei com ele. Fiquei com ele. O que é isso? E aí 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é? O que é o que é? 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 O que é?